Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Impera Imóveis. Hoje estamos aqui no bairro Jardim Cerejeiras para conhecer essa casa, uma casa com dois dormitórios, uma casa com os cômodos muito bem distribuídos, bem grandes, cozinha, sala, a gente vai ver daqui a pouco. Falando aqui sobre o bairro, a gente está na parte de baixo aqui do Jardim Cerejeiras, a gente está próximo aqui da padaria Flamboyant, aqui no caso aqui a gente não vai conseguir ver, mas está próximo aqui ao condomínio novo que vai inaugurar no final do ano. Estamos aqui na garagem, a garagem coberta para dois carros, piso tudo certinho já, casa muito bem feitinha, pintura nova, casa muito bem arejada, e aqui temos o corredor lateral, o corredor que dá acesso à casa, o corredor todo coberto, em madeira. Aqui temos um detalhe aqui aberto, transparente, certo? O corredor lateral aqui que dá acesso à casa, duas janelas, e aqui entrando, temos aqui a sala, sala bem ampla, vocês podem ver um sofá bem grande, bem espaçoso aqui o ambiente da sala. E aqui o primeiro dormitório, o dormitório que ele é de frente com a garagem. Vocês podem ver. O quarto também é bem grande, já tem ali moldura de gesso no teto, na casa inteira, né? Esse detalhe, ventilador de teto, um armário bem grande aqui no canto, e ainda é só uma espação, para a gente poder se mexer aqui dentro, né? Poder andar aqui dentro. Você pode até colocar mais coisas aqui dentro, né? Colocar, de repente, uma mesa aqui, um armário, fica a seu critério. Agora vamos dar sequência, vamos até a cozinha. Aqui já temos a cozinha, a cozinha bem ampla também, ela é dividida em dois ambientes. Temos aqui o ambiente da copa, né? Como pode-se dizer. Vocês podem ver que tem a mesinha aqui no canto. Armário dos dois lados aqui, né? O lado de frente e aqui do lado direito. Aqui no estilo americano, né? O balcão. E aqui do outro lado temos aqui a pia. Com o armário planejado, né? O gabinete. Caso muito bem construída. Aqui temos o corredor externo, já já nós vamos vê-lo. Vamos primeiro ver o segundo dormitório e o banheiro social, né? Aqui o banheiro social. É um banheiro grande, né? Já tem box. Gabinete de marfilapia, espelho. Maldura de gesso também. E a janela de ventilação. Banheiro bem espaçoso. E aqui o segundo dormitório. Um dormitório também bem espaçoso. Ele é um pouquinho, pouquinha coisa menor do que o primeiro dormitório, mas ainda assim espaçoso, né? Tem aqui a cama de casal, né? Aqui esse quarto ele tá meio vazio, né? Só tem a cama mesmo. Mas você pode colocar aqui seu guarda-roupa, armário. E bastante espaço aqui. Agora vamos conhecer a área externa. A área da lavanderia. Passando aqui de novo pela cozinha. Aqui o corredor lateral. Aqui é descoberto, lá na área da garagem, lá no começo era coberto. Aqui é todo descoberto, então entra bastante claridade. E também bastante ventilação. Temos a área da lavanderia. Bem espaçosa também. Temos aqui o tanque. No canto. E essa parte aqui coberta, né? No caso aí tá a lavanderia, mas futuramente se quiser modificar, fazer uma área gourmet, tem bastante espaço aqui. E é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, caso tenha interesse em conhecer o imóvel. É só entrar em contato conosco através do telefone que tá na descrição. Muito obrigado e até a próxima.